Família, saudações, manos e manos, bem-vindos, daqui mais uma vez o vosso Mano Gicatetemboa a fazer um vídeo com relação ao 27 de maio de 1977. Hoje estamos a olhar para o maior órgão de informação público à altura da intentona do 27 de maio. Antes do 27 de maio de 1977, o comandante Nito Alves já estivera várias vezes em abordagem apontando o comportamento antipatriótico, o comportamento contra-cidadão do Jornal de Angola. Os seus artigos, a sua linha editorial do Jornal de Angola da altura. Portanto, essa matéria vamos agradecer ao Clube Kappa, que tem vários áudios que são muito bons, sobretudo para essas situações, para você também ir ver e encontrar a tua referência e não dizer só que o Mano Gicatetemboa está aqui a falar por palavras próprias. Até quando este vídeo entrar no YouTube, eu vou pôr embaixo para os que forem no YouTube, não os que estiverem no TikTok ou no Facebook, mas no YouTube, eu vou pôr o link desse discurso de Alves Batista, o comandante da primeira região, Nito Alves. O Jornal de Angola realmente teve um papel completamente desgastante e um papel de um órgão de informação que não ajudou. Foi o Jornal de Angola que publicou os artigos que mais amedrontaram milhares de angolanos, os artigos que mais imprisionaram os angolanos e aquela linha editorial do Jornal de Angola não ajudou. Mas hoje nós não estamos aqui para criticar as pessoas que estavam a fazer aquilo, mas estamos aqui com base nas nossas análises, a olhar para aquele conteúdo da linha editorial do Jornal de Angola e ao momento que estávamos a viver, o que é que nós e os outros vamos aprender, sobretudo os que estão na informação e que estão na comunicação social. Tem que ver que as confissões de um estadista com Solange Faria e Benja Satula, as confissões de José Eduardo Santos diz mesmo que o que esteve por detrás disso, para além dos comandantes discordarem com aquilo que Antônio Neto e outros camaradas tinham feito, também estava na base da inveja, a prosseguição, o não aceitar os outros e nós temos que mudar. Portanto, a história só se repete porque nós não demos atenção à história. Sejamos nós os homens angolanos e as angolanas e as outras pessoas do mundo a termos capacidade de olhar, analisar a história e narrar a história conforme ela foi e os seus acontecimentos para então podermos trazer o desenvolvimento e a contribuição dos mesmos. Espero ser contributivo aqui nessas leituras do fraccionismo, mas a mensagem de hoje é a forma imparcial, a forma negativa, a forma imatura, a forma agressiva e destruidora com que o Jornal de Angola se posicionou no 27 de maio de 1977. Aliás, eu não posso falar muito do Jornal de Angola porque são bem conhecidos os artefatos dos arquivos do Jornal de Angola dentro e fora de Angola. Aqui onde eu vivo, em Colindale, teve durante muito tempo aquilo que se chamava o Museu dos Jornais que foi transmitido agora para o Museu Britânico. Foi lá pela primeira vez também, desde aqui na Inglaterra, que em 2003, vi também o artigo de David Birmingham e outros artigos e muitos jornais da altura do 27 de maio, sobretudo até a American Post. American Post, não, desculpa, Washington Post, também publicou algumas situações do 27 de maio com base naquilo que o Jornal de Angola fez. Na leitura do fraccionismo hoje, eu termino a dizer o seguinte, qual foi a reação do Jornal de Angola quando o presidente, doutor António Agostinho Neto, destituiu a DISA, quando disse que houve exageros. Recentemente, alguns anos atrás, Dino Matroso também disse que os indivíduos da DISA usaram e abusaram do sistema e houve exageros. A minha digina é Jicatetemboa, estamos juntos, um abraço, até a próxima. Shalom, Kambod.